Olá pessoal, meu nome é Bia Bischoff, eu sou faixa azul da Academia Grace Barra, em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos. Eu comecei meu treinamento na semana de Jiu-Jitsu, bem no comecinho da pandemia, em 2020, onde a gente discutiu bem superficialmente sobre cinco pilares de Jiu-Jitsu, e exercício, nutrição, tudo que poderia fazer uma diferença na vida de um praticante de Jiu-Jitsu. Só naquela semana, onde o papo foi bem superficial, eu já consegui identificar muitas coisas dentro e fora do tatame, que eu poderia melhorar e muito, hábito de acordar e o que eu vou fazer para otimizar o meu tempo durante o dia. Eu sempre tive aquela impressão, ai o meu dia pode ter 30 horas, porque eu não consigo fazer tudo que eu quero durante um dia. E depois dessa semana de Jiu-Jitsu, eu percebi que eu estava fazendo muita coisa de uma maneira não ótima. Por causa dessa semana de Jiu-Jitsu, eu decidi me inscrever no treinamento motivacional, onde a gente discutiu com mais profundidade tudo que tinha sido discutido na semana de Jiu-Jitsu, mas muita coisa além disso. Eu consegui colocar em prática muita coisa dentro e fora do tatame, que me ajudou imensamente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E por causa desse sucesso, eu decidi continuar e me inscrever também na Academia Motivacionale. Durante o treinamento Motivacionale, uma coisa que me ajudou demais foi o Guia de Quedas, porque essa é a minha maior dificuldade dentro do Jiu-Jitsu. Não que eu não tenha dificuldade em outras áreas, mas eu acho que a queda, eu sempre vou ali, peraí, o que eu vou fazer? Qual é a queda que eu vou aplicar agora? O que eu vou querer fazer? Eu acho que o Guia de Quedas, para mim, foi o que fez uma grande diferença. Se você tem alguma dúvida, se o treinamento Motivacionale vai te ajudar, eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar, tanto na sua parte dentro do Jiu-Jitsu quanto fora. Você sempre vai aprender alguma coisa para otimizar o seu dia, para te deixar mais produtivo. E isso foi um grande impacto na minha vida. Boa sorte!